Bom dia, meus amores! Mostrando pra vocês aqui a travessia da Urca, pelo Bão do Sul, pelo Bão do Sul. Gente, é lindo! Quando vocês forem ao Rio de Janeiro, não percam esse passeio. Infelizmente, quando eu fiz esse vídeo, eu não tinha um canal ainda, né? Senão eu teria feito mais de 30 maravilhosas pra vocês. Mas, mesmo assim, quem não conhece, pode vir aqui, que é simplesmente descompreendido. E o Rio de Janeiro continuou a linha. Não tenho certeza. Não tenho certeza.